Fala galera, Marechal Rambo aqui e eu não assisti o trailer ainda de Destiny 2, agora são pouco mais de 5 horas da tarde, eu desliguei meu celular pra que eu estava no serviço e pra não ter spoilers eu desliguei. Aí eu liguei aqui, porque eu estou usando essa câmera aqui do celular e essa aqui é minha webcam, que galera, tem tanta mensagem no Whats, tem tanta mensagem e notificação velho, que eu não sei, eu estou numa expectativa tão grande que eu posso ficar frustrado, por isso que eu tenho medo, ou eu fico muito feliz e começo a suar pelos olhos, ou eu vou ficar muito frustrado e a gente vai assistir o trailer. Não assisti ainda, não estou sabendo de nada, eu vou entrar na internet agora, provavelmente vai estar na página inicial dos recomendados, primeiro eu vou procurar, estamos aqui, vamos adentrar no YouTube, vamos, ai meu Deus, olha só, ai, olha, 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 olha o tanto, ai, o tanto de vídeo recomendado, provavelmente vai ter em PTBR, ai, peraí, 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 peraí. E peraí que eu comecei aqui a reproduzir, puta, tem francês, tem inglês, alemão, russo, aqui ó, PT, português, será que é em PTBR? Em chinês, reúna as tropas, velho, tem português. Vamos lá Aqui tá falando 1 minuto e 57 Eu não assisti nada ainda Vamos colocar aqui em full screen Deixa eu ver se tá resol... Não, ah, meu computador bugou Trailer de revelação mundial Rally the Troops Não sei, não sei falar isso Meu inglês é uma bosta Pera, pera, pera Eu achava que tava dublando em português Mas não, tá com Legenda em português Então vamos voltar aqui, vai Pera, bota Vai lá A gente pode estar escuro Mas nós somos a maior esperança da Terra Olhe por aqui Uma reunião de guardiões nobles e velhos Ok, escutem-se Você é um monte de desfazes Mas você é tudo que tem, então você tem que fazer Nosso casa foi atacado Eu estava lá E lutava contra a onselha Eles continuaram vindo? Então eu kept firing Não vou mentir Eu fui maravilhoso Minha batalão Que significa que se eu não vejo você Out there Eu vou te matar você Eu vou te matar você Eu vou te matar você É hora de avender Essa injustiça Porque isso é o cargo de todos os guardiões Eu vou te matar Eu vou te matar você Eu vou te matar você Mas quem sabe Talvez você não vai Então eu vou te perguntar Quem vai estar comigo? Sim! Ah, realmente, pessoal? Isso, isso foi inspirador Também, vai terá um monte de lutas Lutas? Ah, sim, certo? Isso é o que eu pensava Que foda, velho A server recebe Acesso antecipado à beta Que foda Velho, que doido, velho Mano Caraca, velho Eu gosto assim A gente tem um vilão E... Nossa, mano A gente tem um vilão Véi, os bichos são os Arrancara Que bichos que são aquele, velho Não é possível Se dos cabais Deixa eu voltar aqui Velho do céu Gol Gary Galera O seguinte É muito legal O trailer Tá muito bacana Um senso de De luta E o humor Do Cade, velho O Cade é muito legal, mano Na moral O Cade é muito legal Só que O que que eu espero Desse novo Destiny 2 Um motivo Para os cabais Invadirem a Terra Se eles não tiver Motivo nenhum Se eles não tiver Motivação nenhuma Por que que eles não ficam Lá do ladinho deles Lá fazendo as coisinhas deles Tem que ter algum motivo Provavelmente Eles estão atrás Do viajante Tomara Que fique claro Isso no jogo E eu vou ter que assistir Aqui um milhão de vezes Véi Isso daqui Mano Vou assistir de novo Galera Ali no trailer Nós temos o Gol Que é o Boazão, velho Será que é o Boaz da Raide, velho? A Raide acabou, mano Imagina a Raide acabou Você na Terra, velho Esse louco E o Zavala Ele fala em Vingança Sobre a Injustiça Então a gente precisa saber O motivo dos cabais Para eles estarem Aqui Na Terra Na Torre Destruir a Torre Destruir tudo Meu Deus Depois vamos fazer uma análise Do trailer mais detalhada Essa câmera aqui Está caindo toda hora Galera, o que vocês acharam? Coloquem nos comentários Obrigado você que me assistiu Galera Eu estava tão no hype Para assistir o vídeo Galera Que eu vi lá O PT Vi português E eu descobri Que tem a versão Dublada Eu não sabia Depois eu fui ver Tem a versão dublada Em português Eu não vou fazer um vídeo De react Dublado em português Eu achei Em inglês Mais da hora Mas o Galvão E o Gol lá Vocês vão ver Eu vou colocar o trailer Dublado em português Aí para vocês Valeu A situação está trágica Amigos Mas somos a melhor esperança Da terra Olhem ao seu redor Um grupo de nobres guardiões Novatos e veteranos Ok Escuta aqui Vocês são um bando De desajustados Mas vocês são tudo O que resta Então vão ter que servir Nosso lar foi atacado Eu estava lá Lutei contra a ofensiva Interminável Eles não paravam de vir Então não parei de atirar Não cometi Eu o mantei Apesar do sacrifício De muitos guardiões Parajosos Nós perdemos Tudo A dor A cidade Nosso lar Então tudo foi pro brejo Suas coisas Minhas coisas Mas o mais importante Minhas coisas Agora conhecemos O nosso inimigo Seu nome é Galvão Ô Gil Corgel Ah sei lá Algum nome com G Gol Eu sei que vocês Seguem a mim Em momentos de crise Mas esta batalha Não é só minha O que significa Que se eu não ver vocês Lá fora Eu mesmo Mato vocês É hora de vingarmos Esta injustiça Pois este é o dever De todos os guardiões Na pior das hipóteses Vocês morrem Mas quem sabe Talvez não Então eu pergunto Quem lutará Ao meu lado Sério galera Uau Tão inspirador Ah e também Vai ter uma porrada De espolhos Ah é Aí sim Agora gostei de ver Reserve e obtém acesso Antecipado ao beta Se eu não ver É um porro O que é um porro É um porro Obrigado.